Olá galerinha, estamos aqui para mais um vídeo do Benicreft e nós estamos aqui no meu mundo de Holândia, né? E eu vi uma coisa, eu vi um mistério, umas coisas bizarras estão acontecendo no meu mundo. Hum, vocês querem saber porquê? Porque o meu, o meu guarda não está aqui, porque o meu guarda não está aqui, velho? Só sobrou isso, como assim? Será que foi o Herobrine? O que? Galera, vocês viram? Galera, está acontecendo coisas bizarras. Galera, o que aconteceu? Uma vaca estava aqui e sumiu do nada. Eu falei, galera, está acontecendo coisas bizarras. Seu olho não está branco. Ai, sonho, para de me assustar, sonho. Seu olho está normal. O que está aparecendo mais vaca aqui, galera? O que está acontecendo com o Benicreft? Galera, o que aconteceu? Mas o vídeo não vai ser de terror, galera. Eu só estava falando as coisas que aconteceu. Usaram golems. O que? O seu negócio não estava aqui? Está acontecendo muitas coisas bizarras. Galera, jogou, velho. Não aguento mais. Galera, eu acho que eu vou trocar de mundo, galera. Porque esse mundo aqui, velho, já está... Já é do Herobrine, já, velho. Já é do Herobrine no mundo, já, agora. Agora eu não vou ficar mais aqui. Eu vou se mudar, galera. O vídeo de terror que eu fiz lá do Herobrine era para vocês. Eu só estou orgulhizando vocês, tá? Deixa eu ver se aqui está limpo. Quem que abriu isso? Ah, tá. Fui eu, galera. Nossa, mano, aquele susto que eu já levei... Nossa, galera, é... É... Eu estou nessa sala segura aqui. É o quarto do pânico. É o nome. É o quarto do pânico esse aqui, ó. Vocês ouviram, galera? Galera, vocês ouviram? Um barulhinho... Barulhinho de caverna, velho. E agora, velho? Ele pode aparecer em qualquer momento. Galerinha, eu vou se mudar desse mundo. Porque está bizarro. Mãe, não era assim, galera? Para derrotar o Herobrine não era só quebrar o... Quebrar... É... Quebrar o... O... Como fala? O totem dele, galera? Deixei nos comentários como derrotar o Herobrine. Está aparecendo os barulhinhos bizarro, velho. Eu estou lá minerando. Estou lá minerando, galera. Estou lá minerando, de boa. E... E depois aparece uma mensagem aqui no chat. De repente, velho... Estou pressionada. Espera aí, galera. Vamos ver se tem alguém aqui. Oi. Vamos ver se alguém vai responder. Galera, principalmente, eu estou com medo. E eu vou me mudar desse mundo. Eu vou te sentir falta. Vou sentir falta do quarto do pânico. Vou sentir falta dessa... 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 Dessa parede aqui, ó. Vou sentir falta de tudo. Herobrine invadiu o meu mundo. Agora ele não quer mais sair. Aparecendo barulhos estranhos. Em cavernas. Quando eu estou livre, sozinho. Me preocupa muito com os animais. Aliás, galera. Eu posso ficar... Eu posso ficar em paz. Por quê? Porque... É... É ele... Não fala. Tem um monte de mundo que adicionou aqui. Eu tinha o Minecraft antigo. Mas... Mas... O Minecraft de comprar... Adicionou eles aqui, galera. Aí eu posso ir... Aí eu posso criar o mundo... Para mim... E fazer tudo isso de novo. Aí... Putz... Eu vou deixar assim. Já vou mandar o meu mundo. Entendeu, galera? Galera... Isso aqui foi eu, galera. Opa! Galera... Galera... Isso aqui... Isso aqui fui eu. Mas... Esse aqui... Esse... Esse negócio aqui é fui eu. Mas isso aqui... Isso aqui não fui eu, não. Galera... Está acontecendo coisas bizarras. Chegou a hora de eu se mudar. Eu vou sair desse mundo bizarro. Nunca mais voltar. Galera... Deixa aí nos comentários... Se dá para deletar o mundo. Tá? Eu fiz aquilo lá... Para vocês... Eu vou botar meu mundo... Aí ele não vai saber de nada, galera. Ó... Por aí... Vou botar meu mundo. Sobre... Meu... Mundo... Galerinha... É... Eu não adicionei nenhum monte de jogador. Tá, galera? Só está eu mesmo... No Minecraft sozinho... Com os meus animais e o Claudio. E... Né? É isso. Galera... Vamos... Vamos achar o mundo, né? Para a gente ficar... Deixa eu ver... Esqueci onde criava o mundo, galera. Ah, era aqui, ó... Peraí... Aqui, ó... Criar novo mundo... Criar novo mundo... O mundo vai ser o nome do mundo... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Peraí, galera... O nome do mundo vai ser... Mundo... Ao contrário... Do... Do... Opo... Dei espaço... Do... 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 Beleza... Vai lá e pau No Pacífico Tá criando galera Principalmente eu não sei O que acontece Né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreve Para ter mais vídeos Como Minicraft Fugaz Suti Parque E Sonic the Red Yogi Valeu E até o próximo Vídeo Da Crab Vídeo 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 Vídeo